Veja, eles geram a violência, quem gera a violência? Os grandes jornalistas já fizeram pesquisa, a USP fez pesquisa na televisão brasileira, a televisão brasileira passa mais de 500 cenas de violência todo dia, de palavrões, em dois dias formaram 1.200 palavrões, qualquer desenho animado tem que ter violência, o Tom Jerry, o Pica-Pau, está ensinando a criança a ser violenta, a dar porrada, a bregar, a pisar no outro, a machucar, os filmes tudo de violência, novela tudo de violência, então gera essa violência, gera a violência dentro da pessoa, a violência interior da pessoa, porque você não vale nada se você não estiver usando aquela roupa, não tiver aquele carro, não tiver isso, não tiver aquilo, tira Deus, a causa da violência é a ausência de Deus, enquanto não coloca, a Bíblia diz quantas vezes, o Senhor é o meu refúgio, o Salmo 91 que tanto se reza, caiam mil homens à minha direita, 10 mil à minha esquerda, 5 mil em cima da minha cabeça, o Senhor é a minha rocha protetora, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha segurança, vejam, nós estamos lendo um texto escrito, há pelo menos 4 mil anos, e está presente aqui, hoje, sentirás a vida por um fio, a minha vida a sua está por um fio, viverás sobressaltado de dia, e não terás segurança de noite, quem tem segurança de noite? não é só segurança porque alguém vem e rouba alguma coisa de mim, não, a pessoa não dorme à noite, e é importante que ela não durma à noite, porque ela vai ver televisão, assistir as porcaria que tem lá, e aí e aí Obrigado.